Presidente, a gente já tem alguma discussão dentro da direita pra ver algum nome pras próximas eleições? Alguma coisa? Que conta que vai ter? A primeira dama Michele Bolsonaro... Não, 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 olha só, não vou discutir esse assunto, deixa minha esposa fora disso... Hoje ela publicou no Instagram que tá à disposição do senhor, isso é um indicativo, né? Ela nunca vai estar à minha disposição, ela tem a vida, se ela quiser vir candidato a qualquer coisa é um direito dela, tá? Eu tenho conversado com ela, ela não tem uma experiência pra enfrentar o dia a dia de uma política bastante violenta com um sistema bastante ativo aqui no Brasil, eu não quero... e outra, eleição é outra história, tá? Por exemplo, agora, estão falando que vão investigar a Michele as suas compras... Olha, me desculpa o desabafo... É uma... é um inquérito... É tão ofensivo que não fala com a despesa, fala a despesa, o que ela comprou, o que que ela comprou? O que que ela comprou? Um vestido de 20 mil, o que que ela comprou? Não tem... com a despesa... Quanto a ajuda de ordem deu pra ela... Daí falam que a ajuda de ordem pegou o dinheiro... Tá, na matéria que eu vejo na imprensa, né? Ah, dinheiro de cartões corporativos... Eu nunca saquei um centavo do meu cartão corporativo, desde quando eu assumi, podia sacar naquela época 17 mil por mês... E eu gasto bastante, sem praticamente prestar contas... Nunca saquei um centavo, nunca paguei... Nunca paguei uma tapioca com aquele... com aquele meu cartão... Música Música